sem fazer nada, em vez de ir para a academia, você faz que nem eu, pega o sabão em pó, faz uma esteira, bem baratinha, sabão em pó no chão, perto da grade, para ter segurança, aí joga uma aguinha para ficar massa, assim, para ficar escorregando, para a esteira correr bacana, aí você apoia na grade, aí começa devagarzinho, caminhando, aí vai perto do botão assim, e aí a mãe estava na cidade, aí ó, e aí vai, show de bola, papai, arrocha, não paga nada, aí é para os caminhoneiros, é? Para os caminhoneiros, é o delícito de caminhão, quem não pode comprar uma esteira, aí? Não pode não, não tem tempo, não tem tempo para fazer isso, vai fazer de casa, não pode não, não tem tempo, não tem tempo, não vai cair, massa demais, não, vai cair.